Meus queridos irmãos e irmãs, quem é Jesus? Quem é essa criança que nasceu nesta noite? Parece loucura, mas é a nossa fé. Ele é Deus que sustenta o universo. Nós ouvimos na segunda leitura da carta aos hebreus, dizendo exatamente isso. Ele sustenta tudo o que existe, todo o ser, todas as coisas. Vamos parar para pensar como é Deus. Quando a gente diz assim, Deus criou o mundo, o que as pessoas pensam? Ah, lá atrás, há bilhões de anos atrás, teve um Big Bang, pum, e o mundo começou a existir. Aquele Big Bang lá, pum, foi feito por Deus e pronto. Dali para frente, o mundo segue o seu caminho. Se é isso que você pensa, você não sabe o que é criar as coisas. O que é criação? Criar. Criar quer dizer que Deus é a fonte do ser e Ele sustenta todas as coisas no ser. Para um pouco para pensar nisso. Imagina aqui, se você olha para essa lâmpada, a luz da lâmpada, a luminosidade que está saindo dela, nesse momento está sendo sustentada por uma corrente elétrica, sim ou não? Se acontecer de faltar luz, ou seja, a gente diz, ah, faltou luz, faltou energia, cortou a corrente elétrica, o que é que vai acontecer com a luz da lâmpada? Vai apagar, não vai? Porque a todo momento, a corrente elétrica está sustentando essa luz. Assim é Deus que nos sustenta. Deus está nesse momento agora sustentando você no ser. Vamos fazer de conta que Deus pudesse dormir. Se Deus pudesse dormir, quando Ele acordasse, não existiria mais nada, a não ser Ele. Por quê? Porque, exatamente porque Ele está pensando em você, amando você, é que você está aqui na minha frente, nesse momento. Então, muitas pessoas ficam assim, pensando, mas será que Deus me ama? Será que Deus pensa em mim? Padre, eu estou com raiva de Deus, porque eu rezei e Deus não me ouviu. Eu acho que Deus está longe de mim. Deus não está escutando minha oração. Meu irmão, eu tenho certeza que Deus não está longe de você. E a prova disso é que você está aqui na minha frente agora. Porque se Deus parar de pensar você, você cai no nada. Deus está pensando você, isso é criar. Se nós, seres humanos, fôssemos capazes de criar alguma coisa, para nós seria uma coisa extremamente cansativa e tremenda, porque nós teríamos que estar pensando aquela coisa o tempo todo, e amando aquela coisa o tempo todo. E se a gente parasse de pensar e de amar, desapareceria tudo. Esse é Deus. Deus sustenta toda a criação, o universo, sustenta você, sustenta mim. Ele pensa em mim o tempo todo. Agora veja só, vamos voltar ao evangelho, que eu acabei de ler, que é um evangelho meio difícil de entender, mas eu quero só pegar esse ponto aqui. O mundo foi feito por esse Filho de Deus. E nada do que existe, existe sem Ele. A palavra. O mundo. O mundo quer dizer o seguinte, as galáxias mais distantes, nesse momento, estão sendo sustentadas por Deus. Gente, é que, o que acontece é o seguinte, as pessoas acham assim, ah, eu não concordo, acho que Deus não existe, porque não tem lógica. Meu irmão, para para pensar comigo. Se existe algum Deus, tá? Eu vou dar uma chance para você. Você está duvidando que Deus existe. Se existe algum Deus, por definição, Ele não cabe na sua cabeça. Não pode caber. Se cabe, se tiver uma coisa, o que é que você está aí na sua cabeça? Como é que você pensa que Deus é? Vai lá, pensa, como será que Deus é? É certeza que não é isso que você acabou de pensar. Por quê? Porque cabe na sua cabeça, se sabe que cabe na sua cabeça, não é Deus, criança. Para com isso. Como é que Deus pode caber na nossa inteligência? Nós não conseguimos entender nem o universo, que é finito. O universo, que diante de Deus, é um nada. Sabe o que é que é o universo diante de Deus? É um nada, é poeira. Só que vamos parar para pensar o que é que é o universo. Vamos lá. Eu já falei isso aqui para esses dias, mas é importante a gente parar para pensar, porque senão a gente não entende. o que é que a gente diz quando a gente diz, Deus se fez homem. Para a nossa inteligência, parece uma coisa normal, uma coisa corriqueira, mas é um abismo de mistério. Deus se fez homem. Se a gente não para para prescrutar esse mistério, nós não sabemos o que é que nós estamos celebrando no Natal. Deus se fez homem. Quem que é Deus? Para um pouco, vamos pensar no universo. Qual é a estrela mais próxima de nós? É o Sol. Qual é a distância daqui para o Sol? A distância daqui para o Sol é oito minutos luz. Ok? Oito minutos luz. Isso quer dizer que a luz que sai de lá do Sol, leva oito minutos para chegar aqui na Terra. A próxima estrela mais próxima, ela é Próxima, por isso o nome dela, o apelido que os físicos, cosmólogos, astrônomos deram é Próxima Centauri. Ela faz parte da constelação de Centauro. É a estrela mais próxima que tem da Terra. Chama-se Próxima Centauri. Ok? É Próxima. Qual é Próxima? Próxima quer dizer o seguinte, ela está a quatro anos luz. Quer dizer que a estrela emite a luz e a luz dela leva quatro anos para chegar aqui em nós. Você sabe o que quer dizer quatro anos luz? Quatro anos luz quer dizer o seguinte, o veículo espacial mais rápido que o ser humano já produziu até hoje na história é uma sonda espacial que foi lançada o ano passado, em agosto do ano passado. e essa sonda espacial, chamada Parker, ela foi lançada e ela vai alcançar a maior velocidade, a velocidade dela é o suficiente para dar o giro do planeta em três minutos e meio. Quer dizer o seguinte, essa sonda espacial é tão rápida que ela dá a volta na Terra em três minutos e meio. Eu vou ali, ele vai lá no Japão, volta em três minutos e meio. Ok? É rápido, não é? Se essa sonda espacial fosse mandada para essa estrela mais próxima, a nossa vizinha de casa, a estrelinha ao lado, levaria sete mil anos para chegar lá. sete mil anos a estrela mais próxima. Só a nossa galáxia, só a nossa galáxia tem cem bilhões de estrelas. Nossa galáxiazinha. Cem bilhões de estrelas. Você sabe o que é um bilhão? Um bilhão de segundos. Se você não viveu ainda trinta e dois anos e meio, você ainda não tem um bilhão de segundos. Você leva trinta e dois anos e meio para viver um bilhão de segundos. A nossa galáxia tem cem bilhões de estrelas. Só a nossa galáxia. O problema é o seguinte, é que tem dezenove bilhões de galáxias no universo observável. Resumo. Esse negócio é tão grande que não dá para a gente imaginar. E o universo, que é imenso e não dá para imaginar, sabe o que é que ele é diante de Deus? É uma gota d'água. É um nada. É um átomo. É uma poeira. Esse universo imenso e inimaginável é uma poeira. Agora, gente, para. Nós estamos aqui no planeta Terra. O planeta Terra, o que é que ele é? É um nada. Pois bem, Deus escolheu vir a esse planeta e se fez homem. Se você não ficou com vertigem, você ainda não entendeu o que é Deus. e não somente ele veio aqui, ele veio aqui por você. Essa criança que está aqui nessa imagem é Deus, que pensa você o tempo todo e ele nasceu por você, para você e amando você o tempo todo e ele veio para quê? para morrer na cruz e abrir o céu para que você possa um dia participar da felicidade de Deus. Se ele não fizesse isso, não teria jeito da gente chegar até Deus. Essa é a nossa fé. Isso quer dizer nasceu para vós um salvador. Isso quer dizer que Deus veio e se fez homem. Nós vamos daqui a pouco rezar o credo. Quando nós rezarmos o credo, o creio, nós vamos dizer nasceu da Virgem Maria e vamos ficar em silêncio e vamos nos ajoelhar. Está previsto na liturgia, está previsto no missal. Por que a igreja nesse dia faz silêncio e se ajoelha diante nasceu da Virgem Maria? Porque é um abismo de mistério que nós precisamos adorar. Nós temos que adorar esse amor de Deus. É um amor que não tem limites, é um amor que não cabe na nossa inteligência, é um amor que é um abismo, é um amor que nos dá vertigem, é um amor que é absolutamente impossível de compreender. É um amor impossível. O amor de Deus é impossível. E o que é que acontece? Os nossos cientistas nas universidades fofos que eles são, inteligentes que eles são, se sentam nas cátedras universitárias para julgar Deus e dizer ha, 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 eu sou cientista, sábio, Deus não existe. Cara, se Deus é Deus, não tem lógica nenhuma, você, inteligência humana ridícula, querer julgá-lo, querer compreendê-lo e querer colocar dentro da sua inteligência ridícula. Começa por aí, baixa um pouquinho a sua pretensão, calça a sandalinha da humildade e desce da sua soberba. Porque as pessoas ficam dizendo, se Deus é amor, porque as crianças estavam assistindo hoje, eu não me lembro, o que a gente estava assistindo hoje, mãe, era Globo News, era aquilo lá, não sei, falando de crianças com câncer no hospital, Papai Noel foi lá, foi o jornal hoje, foi o jornal hoje, quem assistiu o jornal hoje, eu não sei, acho que foi o jornal hoje. Assisti aquilo lá, as crianças com câncer no hospital, etc e tal, chorei, etc e tal, isso e aquilo, assistindo, porque no Natal a gente fica meio emocionado demais, a gente chora fácil, etc e tal. Fácil não, diante do drama da criança com câncer, tem que chorar mesmo, enfim, aí o cara chega e diz assim, se Deus existe, se Deus é amor, porque as crianças morrem com câncer, cara, se Deus existe, ele não cabe na sua cabeça, a inteligência dele, a sabedoria dele, o amor dele é maior do que você possa entender e julgar, a sua mãe, quando você era criancinha, dava injeção em você e você não entendia, como é que uma mãe é boazinha e deixa esse médico cruel me picar com uma agulha, não é isso? Pois bem, a inteligência da sua mãe é superior do que a inteligência da criança, não consegue entender, não consegue compreender, a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus é absurdamente infinita, o universo, gente, o universo que é uma coisa criada, é um nada para Deus, o universo não cabe na nossa inteligência, agora você quer que Deus caiba? Padre, como é que você sabe então que Deus se fez homem? Ah, muito bem, ele revelou e para você receber essa fé e compreender isso e enxergar isso com a sua alma, com o seu coração, você precisa primeiro se desarmar e depois busque, ele revelou isso, ele disse, vai lá, desafia Deus, vai, pesquisa, busca, busque saber como é que nós sabemos que ele se fez homem, como que ele revelou isso, de onde vem essa certeza? De dois mil anos, de dois mil anos em que milhares e milhares de santos, os mártires derramaram o seu sangue por causa dele, os doutores lutaram para defender essa verdade, os missionários partiram em missão para levar essa notícia, milhares e milhares de santos, como que eles creem nisso? Ele revelou isso, foi uma revelação de Deus e essa revelação ela está, ela é acessível para aqueles que o amarem, a primeira coisa que você tem que fazer é se desarmar e colocar diante de Deus, ele está no mundo, mas o mundo não quis conhecê-lo, ele veio para o que era seu, mas os seus não acolheram, ontem à noite o evangelho nos dizia que Jesus, Maria e José, Jesus na barriga de Maria, bateu na porta lá, dos habitantes de Belém e não havia lugar para eles, ele veio para aqueles que eram seus e os seus não o acolheram, ele é a verdade num mundo que não quer saber da verdade, mas não é maravilhoso saber que a verdade existe? Não é maravilhoso no mundo onde só tem fake news, ideologia, enganação, trapaça, mentira, passar a perna no outro e aproveitar, não é lindo saber que a verdade se fez homem e que a verdade veio aqui nesse mundo nos visitar? Num mundo em que ninguém mais crê na verdade? Não é maravilhoso? Num mundo em que não há amor, só tem o quê? O que a gente vê? Assassinato, corrupção, ódio, vingança, rancor, egoísmo, traição, famílias se destruindo, não é maravilhoso saber que num mundo assim o amor veio aqui? Gente, o amor veio nos visitar, a verdade veio nos visitar, adore essa verdade, esse mistério, ele veio, ele veio, e veio nos levar para viver com ele no céu, busque isso, ele veio para os seus e os seus não o acolheram, abra, desarme o seu coração que você vai realmente ter a experiência, se você não, mas padre, pelo amor de Deus, nós estamos aqui, é Natal, nós estamos aqui porque nós acreditamos, sim, você está aqui porque você acha que acredita, eu estou querendo aprofundar a sua fé, porque a fé cristã, se você parar para pensar aos olhos da inteligência humana, é inacreditável, é inacreditável que Deus infinito se fez homem, e no entanto ele se fez homem, se desarme, e é exatamente por isso que ele se fez criança, Deus poderia ter vindo como um grande guerreiro, mas ele veio como uma criança indefesa, se desarme, se desarme diante dele, não tenha medo de Deus, não tenha medo de se aproximar, não tenha medo de dizer Deus, se você nasceu em Jesus de verdade, Jesus é Deus, eu estou precisando muito que você me visite, eu preciso de verdade, eu preciso de amor, eu preciso de luz, faça essa oração, se desarme, e deixe ele virar sua vida pelo avesso, tirar você da mentira, tirar você do egoísmo, trazer para a verdade, trazer para o amor, nós somos católicos, somos cristãos, temos fé, mas nós precisamos de mais fé, e é por isso que nós viemos aqui nessa noite, para jogar nosso coração no abismo imenso de Deus que se fez homem, mistério infinito, nós vamos agora rezar o creio, e nós vamos rezar realmente pedindo mais fé, que venha um raio de luz deste sol infinito que é Deus, ilumine nosso coração e aumente a nossa fé, nos tirando da mentira que nós contamos para nós mesmos, nos tirando do egoísmo no qual nós nos aprisionamos. e nos tirando do egoísmo, Obrigado.